O projeto aprovado na última quarta-feira no Congresso Nacional estabelece limite de 17% no ICMS sobre bens e serviços que passam a ser considerados essenciais. No caso, combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo. O governo federal espera que, dessa forma, o preço desses bens e serviços caia para o consumidor. É claro que os governadores não gostaram nada disso por causa do impacto na arrecadação. Veja os principais exemplos. Em Mato Grosso do Sul, a energia elétrica tem ICMS que varia de 17% a 25%. A arrecadação por ano chega a 315 milhões de reais. Com o limitador de 17%, a arrecadação cairia para 245 milhões de reais. No caso das telecomunicações, o ICMS atual é de 27%, com arrecadação de 375 milhões. Com o projeto, cairia para 219 milhões. No caso do etanol, que tem ICMS de 20%, a arrecadação cairia de 95 milhões para 68 milhões. E no caso da gasolina, o ICMS de 30% gera arrecadação por ano de 1 bilhão 140 milhões de reais. cairia para 546 milhões. Só nestes casos, a perda por ano de ICMS para o Estado chegaria a 847 milhões de reais. Porém, o governo federal justifica que a redução do ICMS pode ser compensada pelo próprio aumento de consumo. Com a diminuição do preço dos combustíveis, haverá um estímulo maior ao consumo. E com o valor do frete reduzido, as mercadorias tendem a reduzir. Para entrar em vigor, o projeto ainda precisa da votação no Senado Federal. Já os auditores fiscais do Estado esperam que os senadores não aprovem o projeto. Segundo os auditores, este projeto foi colocado numa época com segundas intenções. A princípio, me parece um projeto puramente eleitoreiro, em virtude das eleições deste ano, onde se tira recursos dos Estados de forma irresponsável quando se fala no aspecto fiscal, desequilibrando as finanças dos Estados e municípios que já vêm em grandes dificuldades. O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais diz que o projeto não estimularia o consumo, deixando a arrecadação de ICMS no mesmo patamar atual. A gente tem um exemplo claro aqui no Estado de Mato Grosso do Sul do diesel, onde houve uma redução de alíquota de 17% para 12% e o aumento do consumo jamais chegou próximo dessa redução de arrecadação que aconteceu. Então isso na prática não existe. O preço do combustível, a gente sabe que não tem a influência direta do ICMS, ele depende de uma política de preço da Petrobras. O advogado tributarista acredita que esse projeto do governo federal pode parar é no Supremo Tribunal Federal. Apesar desse projeto estar de certa maneira alinhado com o que vem decidindo o Supremo, especialmente no caso da energia elétrica, a tendência disso, parar na mão do Supremo para decidir em último grau, é relevante, é significativa. Obrigado. 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 Obrigado.